O Senhor quer nos mostrar o que devemos fazer para que assim também possamos entrar no Reino de Deus. Jesus nos chama a ser como estas crianças, a ter um coração puro, a deixar-nos ser conduzidos. Nós vamos ver que as crianças, elas são levadas a Jesus para receber uma bênção. Com certeza essas crianças, elas não sabiam quem era Jesus. E também elas não sabiam o tamanho da graça que elas iriam receber, que era a bênção que Jesus iria nos dar. E assim também somos nós. Muitas vezes nós não sabemos, não temos noção do tamanho da graça que o Senhor tem para nos dar. E nós vivemos esta oportunidade de receber as graças que Ele quer nos dar. Por quê? Diante das nossas preocupações, das nossas correrias, diante da nossa vontade, e muitas vezes queremos resolver todas as coisas segundo a nossa vontade. E não deixamos espaço para que o Senhor haja. Então que hoje nós possamos pedir a graça do Espírito Santo para que nos ensine a ser dóceis, que nos ensine a ser mansos e puros de coração. Para que assim possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e os caminhos que Ele tem nos mostrado. Você já imaginou o tamanho da graça que o Senhor tem para derramar sobre você? Você já parou para pensar? Então, que possamos desejar esta graça e deixar que o Senhor derrame sobre nós. mas depende de cada um de nós, depende da sua vontade, depende da minha vontade, para que esta graça aconteça em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.